Oi, esse é o DJ Negrito Esse cara é mito Esse cara é mito Esse cara é mito No baile funk de favela Tá rolando esfrega, esfrega Sem amor, sem amizade Bandido não se apega Tropa vai socar as colegas Vai socar as colegas Tropa vai socar as colegas Vai socar as colegas Tropa vai socar as colegas Vai socar as colegas Tropa vai socar as colegas Suppa vai socar as colegas Fica de quatro e sua puta safada Pro DJ Negrito tu joga a buceta Fica de quatro Pro DJ Negrito tu joga a buceta Que ele vai socando Só caça per maquer que nem uma marrita Que ele vai socando só com essa pepeca que nem o Amarito No baile funk de favela tá rolando esfrega, esfrega Sem amor, sem amizade, bandido não se apega Vai socar as colegas Esse cara é mito Esse cara é mito Esse cara é mito Esse cara é mito Transcrição e Legendas Pedro Negri